No aniversário do meu filho, eu credicar o presente. Mas antes, eu credicar o suspense. Se é pra felicidade do meu filho, eu não tenho dúvida. Eu vou lá e credicar. Eu posso? Credicar Brasil. Você também vai ter o melhor da vida. Quando você credicar, o melhor da vida acontece.